Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de tendências de inverno 2019. Demorei para postar esse vídeo, sim eu demorei, porque eu estava bem enrolado com os vídeos da websérie de cabelos masculinos, mas agora está tudo certo, beleza? Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa websérie para vocês darem uma olhada, você que não está acompanhando, vai lá que tem muita dica boa de cabelo por lá, beleza? E aí, esse vídeo aqui de tendências de inverno 2019, eu vou fazer um pouco diferente por dois motivos. O primeiro motivo é que as tendências de inverno 2019 são bem parecidas com as tendências do outono 2019, só com algumas diferenças ou outras. E aí, primeiro, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, do vídeo de tendências outono, acho que eu falei vídeo várias vezes, né? Mas enfim, vocês não entenderam. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo de tendências outono 2019. E aí, nesse aqui, eu montei uns 3 ou 4 looks e conforme eles forem aparecendo aí para vocês, eu vou ressaltando aquilo que é um pouco diferente, ou aquilo que é um pouco mais de destaque nas tendências para o inverno 2019, beleza? Combinado? Tudo explicado? Tudo certinho? Se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais e bora lá! O primeiro look que eu montei foi com essa calça jeans e aí eu estava com esse tênis e vamos explicar aqui o que é de diferente nessa tendência aqui para o inverno. Primeira coisa, o que é tendência é você dar destaque para os pés. Isso também era tendência lá para o outono e aí é o lance de dar destaque para o calçado. Cara, assim, a gente veio numa questão que as camisas oversize eram o auge e tal, era o grande diferencial do ano passado e tal, era o maior diferencial das tendências. E esse ano, o que está mais em alta são as questões dos tênis, sabe? Os tênis mais chamativos, os tênis com uma pegada anos 80, anos 90. Então, isso é o destaque, o seu ponto focal no seu look acaba sendo o tênis por conta dessa crescente que os tênis estão vindo aqui. E aí, esse lance de usar a calça crópede, isso dá um destaque maior para o tênis. E o lance da calça crópede em si, calça crópede é essa calça mais curta, sabe? Aparecendo o tornozelo. Então, isso é uma calça crópede. E isso é uma tendência agora para o inverno por conta desse lance de aparecer, de dar o destaque para o tênis. Mas, com uma observação, é o seguinte, galera, o que é tendência aqui, primeiro, é aquilo, tudo que vem lá de fora. Então, primeiro, a tendência. É tendência lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e aí, chega para a gente aqui. Beleza? Se você não sabia, é assim que a coisa funciona. E aí, esse lance da calça crópede, da calça... Porque agora é tendência, não só a calça crópede, mas ela é ser um pouquinho maior. Antes, era aparecer, sei lá, uns dois ou três dedos ali do seu tornozelo, mas agora ela é bem mais curta, sabe? Aparecer, tipo, quase um palmo de uma mão fechada ali. Essa é a tendência. Mas aí, a observação que eu quero fazer é o seguinte. Isso está sendo tendência lá fora agora, porque lá eles estão entrando na primavera, no verão. No nosso caso aqui, a gente está no inverno. Então, isso é tendência? É tendência. Mas você tem que ter cuidado na hora de usar. Por quê? Se você vai sair numa noite muito fria, cara, tu vai passar muito frio com esse vento que entra ali. Então, cara, é uma tendência para você usar num dia de inverno nosso aqui do Brasil, que não é tão frio. De repente, aquele dia que está um sol e tal. Dá para você, de repente, dependendo da região do Brasil que você mora, dá para você usar essa tendência aí dessa calça um pouco mais acima do que a calça crópede ali, sabe? Aparecendo bem mais o tornozelo. Beleza? Mas se você for para a noite, for sair um dia frio, cara, não vai nessa tendência, porque tu vai passar perrengue, porque tu vai ficar com frio. E aí, não vale a pena você usar uma parada que é tendência, mas se você não ficar confortável, isso não é legal. Beleza? Explicado aí o lance da calça crópede. Mais que crópede, vamos dizer assim. Inclusive, galera, tem um vídeo aqui no canal com dicas para usar a calça crópede. Na verdade, olha, vamos combinar uma parada aqui. Muita coisa que eu vou falar nesse vídeo já tem uns vídeos aprofundados aqui no canal, mas eu vou passar resumidamente para o vídeo não ficar longo. E aí, eu vou deixando a descrição, os links todos na descrição do vídeo. Então, quando aparecer aqui na tela, tipo assim, link na descrição do vídeo, vocês já sabem que o assunto que eu estou falando, na descrição do vídeo, tem um vídeo, um link de um vídeo mais aprofundado. Vamos para a parte de cima aqui do look, é o seguinte. A primeira roupa que eu coloquei, a primeira peça, foi essa camisa de botão. E ela tem essa estampa, sabe? Essas estampas menorezinhas e tal. E aí, gente, espera o look ficar pronto. De início, parece que vai ficar muito ruim, vai ficar muito esquisito, mas confia em mim. Pega na minha mão, vamos junto, que tu vai ver que no final isso aqui vai ficar muito maneiro. E aí, coloquei por cima esse casaco. Esse casaco é um casaco estilo oversize, sabe? Grandão. E aí, enfim, releva, vamos lá, que vai ficar bom isso daqui. E aí, eu acertei a gola ali, a gola da camisa de baixo, que tinha um colarinho. E aí, eu acertei o colarinho ali, tem um... Quando vai fazer esse tipo de sobreposição, galera? Embaixo, você tem que fechar até o penúltimo botão, beleza? Senão não fica legal, tá vendo? E aí, agora, para fechar esse look, eu coloquei uma jaqueta por cima. Cara, dá uma olhada como ficou legal. E aí, gente, quando você vai fazer sobreposição, você tem que se ligar para a roupa não ficar embolada por dentro ali. Você vai, desembola, tudo certinho. É um pouquinho mais chato, mas vai lá que vai dar tudo certo. Aí você vai desembolando ali. E aí, dá uma olhada como que ficou irado esse look aqui. Eu até mudei ali o jeito de mostrar a câmera para vocês, para vocês verem melhor. Cara, se liga como que ficou maneiro aquele... Essa parte do colarinho ali por dentro, tá vendo? Pô, teve a camisa, o casaco que eu coloquei e por baixo ali o colarinho. Se liga como que, sabe, deu um toque ali, deu um estilo. Não ficou uma sobreposição qualquer. Então, fazer uma sobreposição estilosa requer aí um pouco de criatividade, beleza? Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa sobreposição. Se você faria, se você não faria, se você já pensou em algo assim. Ou se foi surpresa para você. Me diz aqui o que eu estou querendo saber, beleza? Esse foi o primeiro look e aí o que eu quero ressaltar nele aqui, dar uma recapitulada do que é tendência agora para o inverno. A questão da calça cropped com aquela observação do frio. A questão dos tênis, né, chamando mais atenção. Tênis colorido, tênis esportivo. E aí, não só estar com um tênis desse, mas montar um look em que o tênis vai ficar em destaque. Outra coisa é a sobreposição. Saber fazer uma sobreposição estilosa, beleza? Pegou essas tendências? Bora para o próximo look aqui. Nesse segundo look, eu quero ressaltar de novo a questão do tornozelo à mostra. Só que dessa vez, não com uma calça cropped, mas com uma calça jogger. A calça jogger é essa que tem esse elástico ali embaixo. E aí, acaba ficando uma silhueta diferente. Porque a calça cropped, ela vem e simplesmente acaba mais curta. A jogger, por ter o elástico, ela dá um formato diferente ali na perna. Porque a calça vem e ela fecha ali por conta do elástico. E aí, vai destacar o tênis, enfim. Vai ser o mesmo esquema. E a outra coisa que eu quero destacar aqui nesse look é a questão das cores fortes, tá vendo? É a questão do neon. Não só necessariamente o neon, mas assim, azul forte e tal. Eu vou mostrar esse look aqui do lado, mas eu não... Esse look, eu não tenho os detalhes dele nesse vídeo. Ele foi um look que eu mostrei no vídeo de liquidação antes do inverno. E aí, dá uma olhada que ele é um azul forte. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá tem o valor, tem a loja, tem tudo. Então, vá lá naquele vídeo e dá uma olhada. E aí, essas cores mais fortes, isso acaba que tá sendo tendência agora nesse inverno. Geralmente, inverno são as cores mais sóbrias, as cores mais neutras, as cores mais fechadas. Mas esse inverno, rapaz, virou tudo de cabeça pra baixo. E as cores fortes estão vindo com força. E esse é um diferencial desse inverno de 2019, a questão da cor. Não estão vindo cores pastéis ou cores neutras. Não, estão vindo cores fortes, neon. E aí, você pode apostar nessas cores aí, beleza? Uma outra coisa que tá vindo forte agora pro inverno de 2019, na verdade, isso já tá vindo um bom tempo. Mas agora no inverno, tá, sabe, fincando a bandeira que é tendência de verdade, são as logos grandes. E aí, se a logo for ainda dos anos 80, anos 90, melhor ainda. Na Foreba, por exemplo, lá tem da Kodak, tem Polaroid, tem NASA, enfim, tem várias logos grandes. E aí, pode investir nessas camisetas, casacos com logo grande que tá irado. Outras coisas que não estão nesses looks aqui, mas também são tendência agora pro inverno de 2019, são as pochetes, as shoulder bag, bota. Galera, bota, inverno, é tipo, são sinônimos, beleza? Pode, embora a tendência, os tênis estejam em alta e tal. Cara, bota no inverno, você pode ir com força. E bota é bom, que não tem aquele lance que eu falei, sabe, do frio e tal. A bota vai ficar legal ali, você vai botar. E ela vai dar uma aquecida bem legal ali no teu pé, você não vai passar frio. Não esquece de dar uma olhada no vídeo que eu falei de tendências pro outono de 2019. Todas aquelas tendências que eu falei lá, elas estão valendo agora pro inverno, que as tendências são Animal Print, Techwear, o Neon. É porque eu não quis fazer um vídeo muito repetitivo. Então, por isso eu fiz dessa maneira, mas pode ir lá olhar o vídeo de outono, que, cara, tudo aquilo tá valendo agora pro inverno, beleza? Se eu não falei no início do vídeo, que eu acho que eu não falei, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você não curtiu até agora, curte o vídeo, me dá essa moral. Me diz aqui o que você achou desse estilo diferente que eu fiz aqui pra não ficar repetitivo. Qual dessas tendências você já tá usando? Se você encontrou alguma dessas peças nas lojas que eu mostrei? Se você já foi, já tinha ido lá, já tinha visto? Me conta aqui nos comentários, gente. Bora trocar essa ideia, beleza? E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Vou lá no Instagram. Tchau! Tchau!